E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você que é aposentado e está esperando a segunda parcela do 13º salário. Para quem é aposentado e pensionista do INSS que recebe até um salário mínimo até o valor de R$954, vai começar a receber a segunda parcela do 13º salário já a partir desta segunda-feira. Olha que beleza, a data do pagamento é determinada de acordo com o número final do benefício e os valores vão ser depositados até o dia 7 de dezembro deste ano. Os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo começam a receber a segunda parcela do 13º a partir do dia 3 de dezembro. Eu vou passar aqui o calendário para vocês poderem conferir. Vamos ver o calendário de pagamento da segunda parcela do 13º dos aposentados junto com o benefício mensal. Para quem ganha até um salário mínimo e tem o final 1, a data é a partir de 26 do 11, ou seja, já começou. Para quem tem o final 2, começa a partir de 27 do 11. Para quem tem o final 3, começa a partir de 28 do 11. Final 4, 29 do 11. Final 5, 30 do 11. E daí por diante, basta você olhar o seu final e ver a data. O final 0 termina em 7 do 12. Agora, para quem ganha acima de um salário mínimo, vai começar a partir de 3 do 12. Então, entre final 1 e 6, para quem ganha acima de um salário mínimo, começa a partir de 3 do 12. Final 2 e 7, começa a partir de 4 do 12. Final 3 e 8, começa a partir de 5 do 12. Final 4 e 9, a partir de 6 do 12. E final 5 e 0, a partir de 7 do 12. Se você quiser mais informações sobre o seu 13º, basta você ligar no número 135 do INSS. Anote esse número aí, número 135. Vou deixar aqui no vídeo e também na descrição. Então é isso, pessoal. Está chegando dinheiro extra, hein? A estimativa do INSS, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconomics, é que o pagamento do 13º injete aí 211 bilhões de reais na economia, fazendo a nossa economia melhorar com esse consumo todo aí. E você, o que que pretende fazer com o seu 13º salário? Vai dar aquele presente de Natal? Vai pagar as contas? Ou já vai fazer um investimento para o ano que vem? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E não deixe de se inscrever aqui no canal.